Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Fica a Dica! E hoje nós vamos estar falando de três motivos. Um dos motivos, né, que a sua lavadora pode ficar, né, dando aquele balanço, né, batendo ao cesto nas laterais. Então, eu vou estar aí explicando um dos motivos que pode ser porque a sua máquina está ocorrendo isso. Eu vou estar mostrando no vídeo como que eu faço para lidar com esses problemas, né, como que eu faço para resolver. Então, bora assistir o vídeo! Fica a dica! Então, pessoal, a primeira coisa a se fazer é você girar os pés da máquina. Dá para você girar, tá bom? Ó, ó, consigo girar perfeitamente, tá? Então, a primeira coisa, regular a máquina pelos pés dela. Girar os pezinhos, né, e depois você ver se tá batendo o cesto nas laterais. Bom, a segunda coisa é o seguinte, você encher ela, né, para ver se a água vai acompanhar os furinhos, né? Então, eu vou encher a máquina, né, aqui no... Vou usar normal aqui, só para fazer o teste, né? Certo? Só para encher para ver. Pessoal, esse daqui é o primeiro teste que eu tô fazendo com vocês. Não tinha feito ainda na máquina, essa é a minha primeira vez. Mas, se você vê que ela tá acompanhando os risquinhos, é porque está regulada, gente. Então, ó, regulada. Agora, se você fez tudo isso e ainda continua batendo, é porque você tá colocando a roupa do jeito errado na máquina. E também na hora de enxaguar a roupa. Se você for usar a máquina só para enxaguar, você tem que colocar ela em montinhos e as pesadas embaixo, tá? As pesadas embaixo, as leves em cima. Se você colocar a roupa mal distribuída na sua lavadora, então, ela vai vai fazer isso aí. Ela vai chacoalhar bastante até colocar a sua roupa no nível certo. Até ela colocar. Então, isso pode danificar a sua máquina. Então, para isso não acontecer, você sempre coloque as roupas pesadas por baixo, as leves por cima. E mesmo assim, se todos esses motivos ainda, a sua máquina está ainda batendo o cesto nas laterais, então, pode ser que a mola. Mas, isso é só para máquinas mais antigas, né? Máquinas que já tem já oito anos de uso, né? No caso, que nem a minha, um ou dois anos de uso, três, não pode ser a mola. Pode ser isso aí. Tá desregulada no pé. E aí, você pode ver de fazer esse teste aqui, como eu fiz, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, ajude o canal com o seu like, tá bom? Se inscreva no canal para você que é novo e, ó, beijinho no coração de você.